Meus amigos, hoje eu trago para vocês uma obra clássica que eu recebi de presente da editora Resistência Cultural, que o editou do início desse ano. Eu falo da obra Considerações sobre a França, de José de Mestre, considerada um dos pilares, uma das obras fundadoras do tradicionalismo político. Eu, recentemente, no meu canal, gravei um vídeo fazendo a diferença, falando da diferença entre conservadorismo e tradicionalismo. Eu imagino que muitos devem ter buscado autores que fundamentassem esse tradicionalismo político, como proposta política. E José de Mestre é um dos primeiros, é um dos mais conhecidos e um dos mais importantes. Não que não tenha cometido erros, nenhum autor é isento de erros totalmente, mas é um dos fundamentais, um dos autores clássicos que todos devem ler, que todos devem conhecer. Existe no Brasil uma carência muito grande de autores desse tipo. Autores conservadores até são publicados, até existem. Mas o tradicionalismo, e aqui eu falo especificamente do político, existe o tradicionalismo religioso, aquele que é da fraternidade São Pio X, a tradição crítica do Conselho Vaticano II e da Reforma Litúrgica. Então são correntes relativamente recentes dentro da Igreja Católica. Mas o tradicionalismo político é uma coisa muito mais ampla e mais antiga também. Trata-se da tradição de estudos críticos e de propostas políticas também, de programas políticos, que às vezes foram aplicados com sucesso, e em outras ocasiões foram um fiasco, de crítica ao estado de coisas inaugurado pela Revolução Francesa. Então alguns autores tradicionalistas vão ter a perspectiva, como era o caso de José de Mestre, da reestruturação do antigo regime. Ele vivia nos tempos da Revolução Francesa, então ele tinha essa perspectiva em mente. Outros autores tradicionalistas vão buscar a construção de outro tipo de solução, já no contexto de um mundo totalmente liberal, que não vê mais a possibilidade de restauração das antigas monarquias católicas. Essa obra foi, por assim dizer, inaugural. Ele já tinha escrito pequenos panfletos, mas a obra inaugural e a principal desse grande ideólogo, desse grande escritor tradicionalista, que foi José de Mestre. Ele é um autor que escrevia em língua francesa, mas que de nacionalidade era da Savoia, ou Sabóia, que na época era unida ao reino do Piemonte. Portanto, ele servia a um soberano italiano, o soberano de Turim, que mais tarde, eu creio que o seu neto, o bisneto, vai ser responsável pela unificação italiana no século XIX. A Savoia era tradicionalmente francesa, de cultura, de idioma, tanto que mais tarde, a região de Chambéry, a cidade onde nasceu José de Mestre, vai se unir à França. O próprio regime revolucionário anexou a região da Savoia, o que foi uma razão de grande sofrimento para esse autor, cuja família teve que fugir. Foi a Turim, depois teve que voltar para reaver suas terras. Conseguiu a cidadania francesa, o que causou suspeita no governo que ele servia, porque começaram a vê-lo como talvez um espião ou um partidário dos revolucionários franceses. Então, foi um autor que teve que se mudar muitas vezes na sua vida, levou uma vida errante. E por mais que fosse um homem de considerável riqueza, um homem de posses, da pequena nobreza saboiana, se viu despojado de quase tudo que tinha em diversos momentos da sua vida. Então, é uma vida marcada por muito sofrimento, sofrimento causado pela Revolução Francesa. Então, nós podemos enxergar também o motivo pessoal de revolta contra esse regime revolucionário. Mais tarde, ele vai trabalhar como embaixador no Império Russo. E nessa ocasião, vão surgir várias reflexões filosóficas que vão ser redigidas em São Petersburgo, nas famosas Sua Rei de São Petersburgo. Esse autor tem várias obras escritas, famoso também pelo seu estilo, pela elegância e penetração do seu estilo. um grande escritor da língua francesa que finalmente foi traduzido para o português. Essas obras clássicas não existem no Brasil. Nós estamos num país tão profundamente ignorante que os autores basilares, aqueles principais, não são conhecidos. Nós estamos num país que confunde o Conde de Saint-Simon com o Duque de Saint-Simon. Se você for perguntar aqui no Brasil quem foi Saint-Simon, todos vão falar do Conde do século XIX, que é o socialista utópico. Por quê? Porque aqui todo mundo quer falar em socialismo. Isso que interessa a cabeça do brasileiro em geral. Então, dos meios acadêmicos, principalmente, só se fala disso. Se soubessem o tamanho do provincianismo, que é uma coisa dessas, se soubessem que o Duque de Saint-Simon, que viveu na corte de Luís XIV e no período da regência de Luís XV, escreveu memórias de 3 mil páginas, que são um dos maiores monumentos historiográficos e de memórias também, um dos grandes memorialistas de todos os tempos. Todas as nações do mundo, quando se fala em Saint-Simon, conhecem o Duque de Saint-Simon, Luís da Rouvroa de Saint-Simon. Aqui no Brasil é o Conde. Por quê? Porque é socialista. É uma vergonha esse país. Realmente é muito vergonhoso o que é o mundo das letras, o mundo da cultura aqui no Brasil. Ninguém conhece nada. Nada. Vocês não têm obras traduzidas, importantes. Então, esse trabalho da editora Resistência Cultural realmente é um trabalho civilizador. E também a obra vem acompanhada de um estudo biográfico, feito por um estudioso de José V. de Mestre. Não o conheço pessoalmente, José Miguel Nani Soares, mas que é autor de uma tese acadêmica sobre José V. de Mestre e que a aproveitou para elaborar esse estudo biográfico. Fez um outro estudo sobre o estilo do autor e sobre a obra especificamente, Considerações sobre a França. Então, é uma edição realmente excelente, que foi preparada pela Resistência Cultural. E faço aqui propaganda mesmo, porque é uma das editoras que está fazendo um trabalho fundamental, junto com outras, as edições Santo Tomás, também a editora Contra Errores, que está nascendo agora. São várias iniciativas editoriais que estão recuperando um pouco desse tempo perdido do público brasileiro católico. Então, tanto obras teológicas quanto espirituais, obras filosóficas. Mas, no âmbito político, essa obra de José V. de Mestre é realmente primordial. Não sou um discípulo de José V. de Mestre. Acho que esse autor comete alguns erros. A sua construção é predominantemente ideológica. E muitas vezes ele acaba cometendo alguns exageros. E outras vezes peca por uma influência iluminista que recebeu. principalmente no início da sua obra, nesse prefácio de José Anani Soares. Ele cita algumas cartas, alguns panfletos, manifestos, que Mestre escreveu na sua juventude. E são obras de um iluminista. Então, recebeu a influência maçônica durante a sua juventude. Ele foi maçom. Mais tarde, abandonou as lojas maçônicas. Mas, manteve algo dessa formação. Ele não foi suficientemente crítico em relação à tradição. Parece uma contradição de termos, mas a tradição revolucionária. Mas, é um autor excelente. E um excelente escritor também. Nessa obra, Considerações sobre a França, ele vai fazer um estudo análogo ao que foi feito por Santo Agostinho, na Cidade de Deus, e por Bossuet, no discurso sobre a História Universal. É uma visão dos caminhos da providência divina. E ele enxerga a Revolução Francesa como um castigo de Deus, pelo desvio da monarquia francesa, em relação à sua missão histórica. A missão histórica que foi dada quando o rei Clóvis, o rei Franco, o bárbaro, é batizado no ano 480 por São Remígio. Então, você tem ali a filha mais velha da igreja, a filha primogênita da igreja sendo formada. O primeiro braço armado que a igreja teve depois que o Império Romano se esfacelou. E, nesse sentido, é como uma sucessora do Império Romano. Esse projeto foi levado a cabo por Carlos Magno, que foi, inclusive, coroado como Imperador dos Romanos, pelo Papa Leão III. E, enfim, é a monarquia de Carlos Magno, de Luís o Piedoso, de São Luís. Então, é essa grande monarquia católica que deveria servir a igreja como seu braço armado, que deveria, o poder temporal que deveria se colocar a serviço do poder espiritual, infelizmente, se desviou. Desde Filipe o Belo, o poder temporal vinha tentando subjugar o espiritual. E isso vai chegar ao ápice com Luís XIV, quando reúne todo o clero francês e Bossuet redige uma declaração galicana, uma declaração de que o rei deve ter poder sobre o clero, sobre as nomeações e que deve ter autoridade sobre a igreja dentro do território francês. Então, o galicanismo é uma traição à missão histórica da França. E a própria depravação da aristocracia e todos os erros que foram cometidos pela monarquia francesa ao longo dos séculos foram castigados pela providência com a Revolução. Então, ele enxerga um movimento histórico como que de cima. O que é incrível para um homem que viveu os acontecimentos da Revolução e que, por pouco, escapou da quilhotina também, quando esteve em Chambéry, teve que fugir. Então, nós vemos um poder de síntese muito grande, uma visão realmente abrangente do fenômeno revolucionário também. Chega a fazer previsões acertadas sobre o desfecho da Revolução, sobre os seus desfechos trágicos. E, enfim, isso mostra realmente também um grande historiador em ação. José de Mestre também vai analisar a Constituição produzida pela Revolução, todas as mudanças no âmbito jurídico, legal. Então, vai ser também um crítico. Vai tratar mais pormenorizadamente a Revolução também em outros escritos seus. Então, trata-se de um autor fundamental, que todos devem conhecer, que cometeu erros. Claro que cometeu, mas que deve ser conhecido. Não deixem de estudar. Mesmo os autores da tradição conservadora, mais liberal, como o seu contemporâneo, Edmund Burke, inclusive, manteve certo diálogo com ele. A própria leitura das reflexões sobre a Revolução na França impactou muito José de Mestre. E foi uma das leituras que o levou a começar também a reunir documentos e a refletir sobre a Revolução e a desejar escrever essa sua obra, que saiu em 1797, portanto, num período mais avançado da Revolução, durante o governo do Diretório. Então, está aí feita a recomendação. Quero que todos adquiram essa obra, que a leiam, porque é uma daquelas obras clássicas que, se nós não conhecemos, nós não sabemos o que é o tradicionalismo político, nós não sabemos o que é essa tradição tão importante que começa a nascer no Brasil. Renascer, na verdade, existiram alguns ensaios anteriores, talvez um pouco esdrúxulos, mas existiram tentativas de levar esse pensamento à prática no Brasil, inclusive no início do século XX, mas aqueles que pretendem direcionar a onda conservadora a algo mais civilizado e algo mais inteligente precisam passar necessariamente pela leitura de José de Mestre. Portanto, adquiram essa obra e boa leitura.